Domingo agora é o domingo do antes e um depois. Existe esse antes e depois em nossas vidas. E pode existir também na sua, minha amiga, meu amigo. Você que vive o que nós vivemos, ou mais ou menos, ou a mesma coisa, é impossível que uma pessoa coloque os pés dentro de uma igreja universal e a história de vida dela continue sendo a mesma, a não ser que ela não obedeça os ensinamentos. Porque quando ela se submete, quando ela coloca toda a vida no altar, e há uma diferença, sem querer criticar, há uma diferença do altar da igreja universal para o altar de muitas outras igrejas. Infelizmente, o altar de muitas outras igrejas não passa de um palco, porque não há sacrifício. Não há a fé, o ensinamento, a vivência da fé sacrificial. É diferente do altar da igreja universal do reino de Deus. Nele, há um antes e um depois. Você vai ter oportunidade, nesse próximo domingo, dia 9, de experimentar esse o antes e o depois. Isso aconteceu conosco. Nós podemos afirmar que vai acontecer também na sua vida. E aproveitando para encerrar, a igreja universal do reino de Deus é a minha mãe. Foi nela que eu fui gerado, é nela que eu vou morrer, porque é aqui que nós conhecemos e estamos prosseguindo em conhecer cada vez mais esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso, que quer também transformar a sua vida. Música 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 Música